História de Sabedoria e Fé Um jovem estudante começou a ter problemas para enxergar. Depois de ele fazer alguns exames, ele recebeu uma notícia muito triste. O médico, após ver o exame, o avisou firmemente que ele iria perder a visão em pouco tempo. Quando ele ouviu essa notícia, a dor bateu no coração. Era melhor que se ele tivesse levado um soco na cara. Não ia doer tanto. O seu coração estava totalmente angustiado e triste. Todos os planos que ele estava no coração, agora estavam se desfazendo diante dele. Com a perda da visão, ele teria que abandonar a universidade. Teria que abandonar todos os sonhos que durante tanto tempo ele havia alimentado. Ao ouvir a notícia, ele ficou confuso. Saiu do consultório triste, caminhando sem saber para onde ir. Esse rapaz, ele era noivo. A sua noiva era muito linda. Era de uma família nobre. A primeira coisa que ele fez foi procurar a noiva. E quando chegou lá, ele contou a triste notícia para a noiva. E disse para ela que agora tudo havia mudado. Que os planos haviam mudado. E que ela estava livre agora para desfazer o noivado. E procurar um homem que fosse completo. Um homem que pudesse enxergá-la. Porque em breve ele não poderia fazer isso. A noiva chorou bastante. Ficou muito triste. Abraçou. Mas ela acabou fazendo o que ele disse. Ela desfez o noivado. E foi cuidar da vida dela. Com o passar do tempo, a visão dele foi sumindo. E esse rapaz foi convidado por um amigo a ir numa igreja. Chegando lá, ele que não era um rapaz. Que fosse de acreditar em Deus, de buscar a Deus. Ele era dedicado a ciências. Chegando lá na igreja, estava cantando um hino na hora que ele chegou. Naquele hino falava do verdadeiro amigo. Daquele que nunca iria nos abandonar. Que nunca nos deixa. Que não importa a situação. Que não importa o passar dos anos. Sempre estará com a gente. Aquele hino tocou profundamente no coração dele. Ele chorou a reunião inteira. E depois, ele se ajoelhou lá no banco. E pediu para Deus ajudá-lo. Uma alegria imensa entrou no coração dele. E até parece que ele ouviu uma voz. Uma voz bem suave lá no fundo que dizia. Meu filho, eu nunca irei abandonar você. Hoje em dia, aqueles que estão bem são rodeados de amigos. Mas quando vem os problemas, esses amigos, e muitas vezes até os familiares, se afastam. Mas existe um verdadeiro amigo. Esse nunca vai se afastar de você. Não importa a sua situação. Esse amigo se chama Jesus Cristo. Se você está angustiado e está sofrendo. Peça ajuda dele. Peça para ele te dar uma direção. E ele, com certeza, não irá negar o seu pedido. Se você precisa de ajuda em oração. Se você foi abandonado. Se você está passando por uma situação difícil. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. Eu vou estar orando por você, como eu faço por todas as pessoas. Se você não é um inscrito. Aproveite também e se inscreva agora no nosso canal. É só clicar no botão inscrever-se. Acione também o sininho para que quando nós colocarmos aqui orações e mensagens, você seja avisado. E você gosta do nosso canal? Você vê sinceridade aqui no nosso canal? Então, deixe o seu like. Clique aí no joinha, porque isso ajuda a divulgar mais as nossas orações. Que Deus abençoe você e até a próxima história de sabedoria e fé.